BATE BOLA NA INTERNET Oferecimento Loja Online Pitú, o seu botego na internet Excel seus seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida E Ilha da Costa, Central de Entregas 3466-2222 Alô amigos, sejam muito bem-vindos, está começando o nosso Bate Bola Um programa sempre especial com grandes convidados e uma boa conversa, um bate-papo gostoso Para começar, a gente está aqui com o Fabiano Heller, da equipe do Clube Nautica Paribe Aliás, o Fabiano veio junto com o Ronaldo Alves e deu uma consistência no setor de zaga O Ronaldo está na briga por uma vaga no G4 para a Série A em 2016 Fabiano Heller, campeão mundial pelo Internacional, campeão da Libertadores pelo Internacional Vários títulos, experiência e tem muita história também que eu andei lendo, umas histórias interessantes E jogador que escovou o dedo com a escova do Fabiano Heller, daqui a pouco ele vai contar a história O orgulho para a gente receber aqui, essa fera, um dos precursores do MMA, das artes marciais mistas Aliás, a história do MMA se mistura muito com os brasileiros E esse Curitibão, para a gente conversar um pouquinho com ele, o Wanderlei Silva está aqui A gente vai bater um papo, saber muito da história, porque está aqui em Pernambuco Vai participar de muitos eventos, já já a gente fala sobre isso Paulo Edilson, do grupo Ipiranga, Postos Ipiranga, nosso parceiro aqui no nosso Bate Bola Vai bater um papo também, falar um pouquinho sobre futebol E muita coisa, Paulo, para a gente conversar E olha, o orgulho, uma honra para a gente receber aqui, essa personalidade, esse cidadão do mundo Américo Pereira disse que você é um cidadão do mundo É um cara que traz a nossa cultura, a nossa raiz, a nossa história O poeta G.C. Quirino, que vai contar alguns causos de futebol e outros mais Aqui no nosso Bate Bola José Inácio, nosso parceiro aqui do Grupo Ilha Para a gente também bater um papo, já viu que o programa realmente está show de bola Começar, vou cumprimentar, Fabiano Heller, prazer tê-lo aqui, tudo bom? Tudo bem, prazer todo meu, obrigado pelo convite Vamos conversar um pouquinho sobre a sua história no futebol Você chega ao Náutico nesse momento que o Náutico ganha um clássico E entra na briga para disputar essa vaga aí, né? Aliás, na rodada, no meio de semana, o Botafogo perdeu, o Bahia ganhou Mas o Náutico segue aí, firme, brigando por uma vaga, né, Fabiano? Dá para chegar? Olha, a gente tem tudo para chegar, né? A competição está muito difícil, está muito nivelada, está muito igual Mas assim, agora a gente cresceu muito na competição Então tem uma briga muito grande aí para sete ou oito clubes para subirem A história do Fabiano, né, é interessante porque é um vitorioso, né? Um cara que quando chega é campeão A gente vai mostrar algumas imagens aí da conquista Eu acho que foi a maior conquista sua O título mundial pelo Internacional em 2006 Jogando contra o Barcelona lá em Tóquio Foi a maior conquista, Fabiano, na sua história? Eu falo que a minha maior conquista foi ter me tornado profissional, né? Porque eu passei muitas dificuldades, não financeiras, mas para me tornar profissional Eu vim do Espírito Santo, fui do Espírito Santo para o Rio de Janeiro com 17 anos E morei na concentração do clube, então assim, tive bastante dificuldades antes de me tornar profissional Então a minha maior conquista foi ter conseguido chegar no meu profissional Lutei bastante para isso, né? Mas assim, de título mesmo foi o Mundial, né? Todo mundo sonha em ganhar um título mundial Mas o que me marcou mesmo não foi o título mundial O que me marcou foi a primeira Libertadores do Internacional Ficaram do São Paulo, né? Do São Paulo, um jogo muito difícil Primeiro título de expressão do clube Tinha mais ou menos mais de 50 mil pessoas dentro do estádio E foi dentro da nossa casa, né? Para mim foi o título mais importante do clube Não, foi o mais importante foi o Mundial Mas para mim, assim, o mais emocionante foi a Libertadores A Libertadores da América, né? A gente vai querer saber, não as histórias que você andou contando aí É verdade que quando você teve na Arábia, tem um companheiro de quarto lá que escovava os dedos Não, não, não foi na Arábia não, foi aqui no Internacional mesmo Ah, foi aqui no Internacional, pô? É engraçado, porque... Bom, Deus, com o quê? Foi o seguinte... O cara escovava com a sua escova, cara Eu vou falar o nome dele, que ele não liga, né? Ele não esquenta a cabeça, é maluco mesmo, o índio, o zagueiro O índio, o zagueiro Foi o seu parceiro, o campeão mundial É, porque a gente concentra, né? É, pra jogar cada partida, né? Ficam geralmente dois jogadores É, ficam dois por quarto É Só que, é... A gente tava uma semana pra concentrar... Ia ficar uma semana concentrado Aí eu cheguei no quarto de hotel Fui lá no banheiro Coloquei minha pasta de dente, escova, meu kit, né? Aí, primeiro dia O tranco passou o primeiro dia Passou o segundo dia No terceiro dia Eu acordei primeiro que ele Não, ele acordou primeiro que eu Beleza Aí, quando eu fui no banheiro Pô, peguei minha escova de dente Tava molhada Falei, pô, estranho, né? Aí, peguei minha escova de dente E escondi Eu falei, vou esconder Que ele tava usando minha escova Aí, cara Chegou a noite Ele grita lá Oi, Ale Cadê nossa escova? Nossa escova? Ele tava três dias Usando minha escova Ia ficar uma semana Usando minha escova É, essa é a uma Beleza Ó, Vandelen Você vai contar uma daqui a pouco Que dessa história no MMA Foi boa, foi boa Disse aí, Quirino Tudo bom? Tudo bem Rapaz, eu sou um matuto De Serra Talhada Capital Mundial de Chachá Eu digo sempre que Recife Qualquer dia desse Vai ser adjacência De Serra Talhada É, é Com a 119 quilômetros Daqui pra lá É Prazer tê-lo aqui, né rapaz Tudo bom? É, é Conta a Rande de Virgulinho Lampião Lampião Conta uma resenha aí Na sua poesia matuta Na sua visão da história De resenha de futebol Eu sempre tenho muito gosto Pela palavra E eu fiz uma homenagem A José Lito Lucena Que é locutor da Rádio Borborema De Campina Grande E mostro José Lito Lucena Vestindo a camisa Profissional dele Como locutor esportivo Locutor esportivo Então ele larga O estúdio da Rádio Borborema De Campina Grande Vai para uma igreja A Igreja do Carmo Transmitir um casamento Vamos lá Então ele diz assim Alô, alô Comunidade esportiva Ouvintes da Rádio Borborema De Campina Grande Muito boa tarde Estamos falando diretamente Da Igreja do Carmo Para transmitir o elace matrimonial Da família Rodrigues de Feitas Com Ferreira Delegar Fala Valmir Lá da porta da igreja É, estamos aqui Na porta da igreja Momento de expectativa A noiva não chegou ainda Mas o noivo Já se faz presente E vamos ver o que ele tem a dizer aqui Como é meu filho aí Casando, né É Tô casando A noiva não chegou ainda Se é coisa de casamento chique mesmo Negócio é Levantar a cabeça Esperar que a noiva chegue E espero sair vitorioso nesse casamento É isso aí minha gente Vocês acabaram de ouvir O depoimento otimista do noivo Que falou sobre o patrocínio de Fotex a camisinha Que não falha Não tenha medo da AIDS Como tudo que você tem direito Usando Fotex A camisinha feita exclusivamente para você E o relógio marca Borborema Seis horas em ponto na capital Rainha da Borborema Neste momento acaba de parar Um LTD Landa ao branco Na porta central da igreja Na porta da frente vai saindo O pai da noiva Dirige para a porta traseira Recebe a noiva pela mão esquerda A noiva vai saindo com a certa dificuldade Para se livrar de um vestido Que tem uma cauda de dois metros de comprimento Geraldo É isso aí É um vestido branco Com uma cauda de dois metros de comprimento Alguns detalhes em renda e bordado Uma coisa assim muito bem elaborada E que foi confeccionada pela costureira Maria de Fátima Araújo Que tem seu ateliê de costura Na rua Quintino Bocaiúva 2266 Enquanto isso a noiva se prepara Para subir a escadaria central da igreja Imediatamente a frente E chama as damas de honra Logo depois vem os patrinhos convidados Finalmente vem a noiva acompanhada de seu pai A noiva já vai partindo lentamente Para o campo de ataque Lá na barca de empenimento Está o noivo esperando com um certo nervosismo É o momento mágico Dessa celebração nupcial Geraldo Casamento do dia Casamento do dia Informa sobre o patrocínio dos colchões de mola Glorion A sua lua de mel Com muito mais mel E das casas da noiva Tudo para o seu eixoval Estamos falando diretamente Do Convento de São Francisco Onde está se realizando O casamento de Francisco de Assis Sobrinho E Maria de Ludo Oliveira Um casamento muito chique Dentro dos padrões da sociedade campinense E até agora vai dando tudo Beleza, Geraldo Enquanto isso aqui na igreja do Carma A noiva já vai partindo lentamente Para o campo de ataque Vai se aproximando da linha intermediária O padre se prepara para descer Meia dúzia de degrau que tem na sua frente E acaba de descer O noivo virou pela minha cancha Se aproximou do padre O padre pergunta Se aceita Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Ele diz que sim Diz que sim É isso aí O noivo entrou na área Com cara de ababacado O padre perguntou Se aceitava Na alegria Na tristeza Na saúde Na doença Ele disse que sim Tinha mais Era que casar mesmo Informou O Jesse Aquirino Um mundo de alegria Para você Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Muito bom mesmo Muito bom Obrigado pela presença aqui Vamos conversar um pouquinho Com o Vanderlei Silva Esse é um dos mitos do UFC Aliás o UFC Tem a cara do Brasil Você e outros Grandes lutadores Que levaram o nome Do MMA E o UFC Hoje está onde está Obrigado O Vanderlei Prazer tê-lo aqui Eu que agradeço Primeiramente é um prazer Por ele estar nessa mesa Obrigado pelo show Eu também sou apaixonado Pela palavra Realmente isso é um exemplo De onde a palavra Pode nos levar Sérgio Curitiba Sérgio Curitiba Começou também lá Comecei lá em Curitiba E também acho que Como quase todo artista Vindo de origem humilde Mas isso faz com que A gente tenha aquela garra Aquela força De provar Que acho que Tanto na letra Na bola Ou na luta Ou no negócio Quem é competente Quem trabalha Realmente consegue E consegue ter um futuro glorioso Levando aí Alegria pro povo Que é o nosso gol Hoje o UFC Obviamente O MMA de um modo geral Porque tem o Belator Tem outros Mas o UFC hoje Se tornou esse mega evento E você começou Esse trabalho Há muito tempo atrás Você e outros grandes lutadores Isso Eu comecei No primórdio da luta Então quando eu comecei Na verdade Não havia um time Não tinha time pra jogar Não tinha Não havia um evento Ainda era o vale tudo Na época Era o vale tudo Depois o Pride E antigamente Era um evento muito difícil Porque a gente lutava Sem lugar Era como se fosse Uma rinha de gente Então não tinha regra Não tinha patrocínio Não tinha A bolsa Era muito pequena Por isso Quando os atletas Agora vem me dizer A situação Tá difícil Eu falo Meu irmão O que você Tá passando agora Isso aí é luxo Perto do que eu passei Não vem esse papo De que tá ruim não Entendeu Esse papo de frouxo Que tá se escondendo Atrás de uma adversidade Tem que usar a adversidade Como um trampolim Pra conseguir o teu gol Não interessa Não interessa o que aconteça Na tua vida Você tem que pegar E trabalhar duro É verdade Nosso bate-bola aqui Tem sempre o apoio Dos parceiros Aliás a Pitú Grande abraço Meu amigo Alexandre Ferre Também Grande aumento Todo o pessoal da Pitú Loja online Pitú Seu boteco na internet Loja online.pitú.com.br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua Pitú em casa Excelsior Seguros Uma empresa nacional Com matriz ativa no Nordeste Faça Excelsior Seguros Na sua residência E empresa E fique tranquilo Sofreu um acidente No trânsito Dirija-se a Excelsior Seguros E saiba como receber A indenização No ar ou na terra Com o Excelsior Seguro Aeronáutico O seu patrimônio Estará garantido Ligue e saiba mais Excelsior Seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família E da sua vida Do Frei De todo santo dia A gente está aqui No Grupo Ilha O Vanderlei já é sócio Aqui sempre que vem Aqui o Renato Nosso Renato Luceno O pessoal do Grupo Ilha Sempre recebe E esse programa aqui Bate bola Só para você ter uma ideia Tem mais de 16 anos Aqui só aqui No Ilha do Guayamon Nosso Zé Inácio Nosso parceiro aqui Tudo bom Zé? Vamos falar um pouquinho Do Grupo Ilha Também nos nossos convidados Aqui Fala aí Zé Tudo bom? Vamos falar do Grupo Ilha? Bora falar Vamos falar do Ilha da Costa 1 O Ilha da Costa 1 Que é rua Para de menos pessoas 50 Funciona todos os dias A partir de 11 horas Até as duas da manhã E final de semana Até as seis da manhã E ver feriado também Seis da manhã E pode pedir em casa também O telefone É 3466 2222 Aquele delicioso Filé parmejante Tradicional Filé parmejante O domicílio O domicílio é de 11 horas Até as duas da manhã Todos os dias E agora vamos falar O Ilha da Costa 2 O Ilha da Costa 2 É rua Maria Carolina 80 Anexo E aqui o 68 Também da Maria Carolina Que é o Ilha do Guayamon Onde eu bato bola Com o Roberto Nascimento E funciona todos os dias A partir de 11 horas da manhã Até De 11 horas Até as duas da manhã E final de semana Até as quatro da manhã E verso feriado também Durante o dia Tem o CERF De 11 horas Até as cinco da tarde E tem Aí começa o alacate Que é o Tem um sushi Mais ou menos 200 pratos O alacate E você pode pedir sushi Aqui no Ilha da Costa 2 Que é o Ilha do Guayamon Ilha da Sushi As três caras juntas Pode pedir sushi Camarão Filé Peixe Filé Vegiana Pizza O que você quiser Tem aqui O telefone é 3466 2122 E rapidinho Chega na sua casa Beleza Agora vamos falar O Ilha Sertaneja Lá na Praça É o Ilha Sertaneja Atrás da Igreja de Boa Viagem De lá da Igreja de Boa Viagem Dentro da Pracinha Lá o serve-serve É de noite Tem a lanchonete Na Pracinha E tem aquela parte Do bar na frente Também tem aquele famoso Sanduíce de São Paulo Mercado de São Paulo Que é Aquele sanduíce morto dela O Paulo Ediris gosta muito Também Eu tive um sushi Eu tive ontem Dois dos restaurantes Realmente a comida Deliciosa Atendimento Nota mil É um espetáculo A qualidade Eu viajo o mundo todo E realmente A culinária Aqui do Nordeste É muito boa Mas os restaurantes Do Willis Realmente É excelente Agora Ela funciona Não é muito ruim Não é muito bom Porque dá dieta Acaba comendo demais Mas tem a parte de dieta Também Tem a parte de dieta Tem a parte de dieta E muita salada Mas tem a parte de dieta Só quer comer camarão Nossa comida boa É verdade Aí lá funciona De 11 horas da manhã Até meia noite Uma hora da manhã Isso O self-serve Durante o dia e noite Vamos falar agora O Willis Navegantes O Willis Navegantes É O Willis Navegantes É Rua dos Navegantes 255 né Funciona todos os dias A partir de 11 horas da manhã Até as duas da manhã A melhor varanda Do Nordeste É ali Até as quatro da manhã Final de semana Até as quatro da manhã Isso Todos os dias Até as duas E final de semana Até as quatro O Willis Navegantes Aqui na esquina O Willis Navegantes É Avenida Conselheira Guiada 2.983 né Isso Funciona todos os dias A partir de 5 da tarde Até as duas da manhã E final de semana Até as quatro Isso O Willis Navegantes Doce salgado Uma grande variedade E o Willis Navegantes Que era no Antônio Falcão Que virou Willis Navegantes Que virou Willis Navegantes Funciona também No Willis Navegantes O Willis Navegantes O Willis Navegantes Aquele delicioso Willis Navegantes Ex-filé B Maravilha Ex-filé especial Isso Uma delícia Agora vamos falar Willis Navegantes Isso que era o Willis Navegantes Antigamente O Willis Navegantes É Rua Antônio Falcão 5.5 né Rua Antônio Falcão Com a Navegantes Esquina com a Navegantes Funciona todos os dias A partir de 11 horas da manhã De 11 horas Até as duas da manhã E final de semana Até as quatro da manhã Muito bem Deixa eu saber aqui Do Vanderlei A gente vai mostrar Algumas lutas Do Vanderlei aqui Mas Qual foi o momento Crucial Acho que Da sua carreira Desse momento Crescente Do UFC Que hoje é o maior negócio Do mundo Enquanto a gente vê Algumas lutas Fala aí Desses momentos Vitoriosos Da sua carreira Vanderlei Você que com certeza É mito no UFC Eu graças a Deus Acho que É muito além Que o artista Sabe que o artista Ele vive pela paixão E eu graças a Deus Eu tive momentos Gloriosos na vida Eu não jogo em time Eu não jogo sozinho E Fui Fui o melhor lutador do mundo Durante Fui campeão mundial Durante sete anos Fui o melhor lutador do mundo Por seis anos Durante muitos anos Realizei a melhor Luta do ano Que Todo ano Tenho a melhor luta do ano Realizei a melhor luta do ano Durante vários anos Então tudo que um atleta Pode conseguir No meu trabalho Graças a Deus Eu consegui E representa Eu represento A vitória do povo Acho que como todos Que estão nessa mesa A vitória A vitória com muito trabalho Com muito suor Com muita dedicação E o resultado É pra mostrar Que se um pode Qualquer um pode Alguma história engraçada Que você pode contar pra gente Engraçada Engraçada não tem Mas eu tava Eu tinha ganho Tinha um atleta japonês Que tinha ganho De todos os brasileiros Tinha ganho De sete brasileiros Aí os caras me escalaram Pra lutar com ele Eu nocautei o cara Em um minuto e meio Aí o público ficou assim Parado Ninguém vibrou muito Os caras ficaram sem entender Eles casaram a revanche Em dois meses Aí Geralmente você pesa Um dia antes Você pesa um dia antes Você bate o peso E vai lutar Aí eu tava no vestiário Esperando pra lutar O cara falou Tem que checar o peso Mas isso não existe Se pesou, pesou Aí eu pesei Eu tava 3 quilos Acima do peso Já tinha comido E tudo Aí eu falei Agora você vai emagrecer Aí os caras me levaram Numa sauna Me fizeram perder 3 quilos Perdi os 3 quilos Na sauna Na hora Aí voltei pro vestiário Esperei Lutei E o cara Ainda ganhei Não é engraçado não Mas é boa É boa história É boa história Olha O Wanderlei Silva Tá aqui em Recife Ele tá participando Sábado agora Do seminário Lá na MXA Fight Club É uma palestra Tem um telefone aí 3326 6420 Ele vai estar em Porto de Galinhas Também no dia 24 Lá no seminário Lá em Porto de Galinhas Esse seminário em Porto de Galinhas É bom Eu também quero ir Um trabalho duro E também no dia 25 No dia 25 No dia 25 No seminário em Camaragi O grande Wanderlei Silva Esse mito do UFC Das artes marciais Jesse aí Quirinho Você vai contar outra história Outra resenha boa Aqui Essa resenha é muito boa Mas antes de eu falar aqui Da Pitu Loja Online Pitu Seu boteco na internet Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua Pitu em casa Excelsior Seguros Uma empresa nacional Com matriz ativa no Nordeste Faça Excelsior Seguros Na sua residência E empresa E fique tranquilo Sofreu um acidente no trânsito Dirija-se a Excelsior Seguros E saiba como receber a indenização No ar ou na terra Com Excelsior Seguro Aeronáutico O seu patrimônio estará garantido Ligue e saiba mais Excelsior Seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família E da sua vida Do Frei De todo santo dia Zé, fala aí Zé Mandar um abraço Alexandre Fares O paciente aqui é lá de Itabaiana Isso, Itabaiana, né? É de Itabaiana Não é só você lá não É de Itabaiana Abraço pessoal do Mezama aqui O nosso Boris Nilson, Henrique Mas abraço pessoal do Mezama Tá todo mundo curtindo a gente aqui, né Zé? Pronto a turma do Mezão, né Beto? É o Walter, né? Também o Bizoga Bizoga Doutor Flávio Doutor Flávio Flávio Filho Nilson, pai Nilson Filho Todo mundo curtindo a gente aqui É tudo Valeu Zé Nosso grupo Willis é show de bola aqui Vamos terminar agora Vamos terminar Vamos terminar, mas Antes de agradecer Paulo, obrigado Um abraço Teu filho tá aqui também, né? Tá, tá Castejando o Bruno Minha nora também Marília Minha filha Camila Só não tá aqui hoje Igor Neves Tá se preparando aí Pra outros voos Isso Foi ex-colega aí De Fabiana do Nautico É isso Tô sabendo que vai pros Estados Unidos Aí, né rapaz? É, tô sabendo É uma opção interessante Ele gosta, ele fala inglês Ele tem uma, né? É um sonho dele A abertura do mercado americano Muito boa Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que foi uma experiência Vai estudar e jogar Pra mim é uma satisfação Tá, poder apoiar o seu programa Apoiar Porque na realidade Você passa um pouco de cultura Um pouco de curiosidades E eu acho que a gente precisa disso Esse regionalismo nosso Né? Aqui na figura do GCE Esse paralelismo que existe Entre esporte e negócios Entre esporte e pessoas Entre os negócios e as pessoas Acho que isso aqui ficou bem evidente No programa de hoje Eu, pra mim foi um privilégio Eu lhe confesso Que foi um privilégio Eu te agradeço Por essa oportunidade E um abraço vai também Eu vou querer mandar um abraço Pra todos os revendedores de Piranga Para os frentistas Que nós chamamos de VIP Que é o vendedor de Piranga O pessoal sempre pede Um abraço pra todo mundo Esse pessoal que atende Todos os nossos consumidores No dia a dia Nos postos Esses caras são A essência da empresa Esses caras fazem A hora da verdade Que é a hora que você chega No posto Pra ser atendido Então a todo mundo Das lojas da MPM Aos meus clientes Aos meus avendedores A minha equipe Que sem a minha equipe Eu efetivamente A gente não conseguiria fazer Absolutamente nada Que eu compartilho Todo esse sucesso da Ipiranga Com eles E eu agradeço a você Mais uma vez O prazer de estar aqui Com o Fabiano Hélio Um grande Um grande atleta Na frente dele aqui Um dos caras Que mais orientaram Inclusive que deu E orienta até hoje Igor Neves A meu filho Enfim Isso é muito legal É muito bom estar aqui Valeu Paulo Edilson Da Ipiranga Passa lá nos postos Ipiranga Vanderlei Você está aqui em Recife Você já é pernambucano Você vem sempre aqui Você é amigo do Renato Lucena Eu sempre vejo foto lá Você sempre está aqui No Grupo Ilha Você já é um pernambucano Vem muitas vezes já aqui Eu estou já E toda vez que venho para cá É realmente um prazer Eu quero mandar um abraço Para o Provelar O dono da MXA Que é o empresário Um dos jovens empresários Que me trouxe para cá E é vocês Que estão fazendo parte Dessa belíssima mesa Acho que A gente faz muitos programas Que alguns você gosta de fazer E alguns você faz Porque é trabalho E hoje Quero dizer que Quero dizer poeta Pelo show Aos empresários Por passar essa paixão E principalmente Por estar acreditando E crescendo agora Nesse momento O pessoal fala de crise Mas na crise é que É que a gente aparece É verdade É que a gente aparece Obrigado Wanderlei Pela presença Sabia Noé É um prazer tê-lo aqui mesmo De coração Ver você um vitorioso Gente, sempre pelo seu semblante Você é um cara feliz Chegou aqui e cumprimentou Todo mundo Eu falei Pô, você é um cara vitorioso É um cara campeão Aliás, quantos títulos você já tem? Eu tenho uns 15 títulos já Nossa senhora 15 títulos Eu já disputei Já uns 25 Umas 25 finais já Até a história Não ganhei todas Mas É legal porque Eu sou um jogador Eu me considero um jogador vitorioso Estava sempre Pelos clubes que eu passei Sempre cheguei nas finais Sempre dei resultados Tomara que você levante o Nauta Coloque o Nauta A primeira divisão aí Espero também Vai dar, legal E assim, eu queria agradecer muito O convite hoje Gostei muito do programa Um programa diferente Porque fala de muitas coisas Não fala só do futebol Zé, valeu Zé Obrigado mesmo Fabiano Obrigado mesmo A camisa está assinada aqui Pelo Fabiano Aliás, da minha filha também Rebeca E do meu filho Que é torcedor do Internacional O Roger que está aqui Que pegou a assinatura Do Fabiano Weller também O seu poeta faz umas exclusivas É, não A gente vai encerrar com ele Obrigado Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua participação E a gente vai encerrar com o GCE Que é um showman Um cara à parte Um poeta Um homem que traduz A nossa cultura Eu quero que você encerre O nosso bate-bola de hoje Com a história Isso, com o Calcio É, eu vou encerrar Eu como poeta Ainda não disse o poema Eu contei as histórias O nome do poema É Domingo na beira do mar Eu digo assim Saí de Campina Montado num jegue Rumando pra ilha De Itamaracá Dezoito semanas Sem nem descansar Cheguei numa praia Cheinha de fême Vestida somente De óleo e de creme Na parte de baixo Um fio dental Olhei pra direita Achei um casar Roçando um no outro Deitado na areia Valei, São Jorge Que a coisa tá feia Tô vendo um galope Na beira do mar Galope era tanto Que o mar se calava O vento soprava Pro lado de lá A onda quebrava Mas bem devagar O povo passava E não dava fé Porque em carícia De homem e mulher De tudo se faz Pra não estragar O sol se escondia Pra não esquentar Não vinha ninguém Dizer que não pode E o noivo e a noiva Acabre o bode Fazendo galope Na beira do mar Tem água de coco Laranja Solvete Cerveja gelada Pra gente tomar Cachaça da boa Dindim Guaraná Esteira Toalha Sombrinha E chapéu Pro raio de sol Caindo do céu Tem óleo de bronze Pra pele queimar Tem moça passando Pra lá e pra cá Tem nego morrendo De sol e de porre Olhando pra moça Levanta e não morre Cantando galope Na beira do mar Tem gente buchudo Correndo na areia Fazendo de tudo Pro bucho baixar Cachorro maluco Querendo brincar Matuto moiado Tirando retrato Tem véio caduco Que vem de sapato Se banhando no raso Pra não se afogar A véia enxerida Querendo nadar Mergulha no fundo Levanta engasgada E o véio caduco Sorte uma risada Cantando galope Na beira do mar Tem jogo de bola De chute e raquete Tem homem e mulher Querendo jogar Tem rede de arrasto Pra gente puxar Menino Correndo pra cima E pra baixo Perdi o meu óculos Na areia E não acho Dou cinco mil contos Pra quem encontrar Tô vendo embaçado Não posso enxergar A moça bonita De bunda de fora Assim desse jeito Prefiro ir embora Cantando galope Na beira do mar Obrigado pessoal Valeu Tchau Muito bom Bate bola na internet Oferecimento Loja online Pitú O seu boteco na internet Excel seus seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família E da sua vida E Ilha da Costa Central de entregas 3466-2222 O seu boteco na internet E 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 o seu boteco na internet O que é isso?